Você sabia que existe um curso de sexo oral? Rapidinha do MHM. A jornalista e educadora sexual Aline Castelo Branco trouxe para o Brasil um curso inédito, onde ela ensina homens a praticarem sexo oral em suas mulheres. Tudo começou por conta de uma pesquisa que ela fez, onde ela descobriu que 48% dos homens não caíam de boca em suas mulheres porque eles tinham nojinho da periquita ou não se sentiam bem com o odor ou com a textura dela. Bizarro. No curso, a professora ensina sobre quais são as principais zonas erógenas de uma vagina, como você passa a língua nos lugares certos e como você estimula uma mulher durante o sexo oral. Para fazer o curso, ela entrega para os alunos ou uma maçã ou uma manga para eles praticarem os seus dons orais. Dessa fruta, meu amigo, eu chupo até o fiapo. A Aline Castelo Branco costuma dar suas aulas em grupo e promete novas aulas de sexo oral para 2016. Se você quiser saber mais sobre a professora de sexo oral, você pode clicar no link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, onde a gente fez uma entrevista com ela e conversou um pouco mais do trabalho da especialista. A Aline Castelo Branco. A Aline Castelo Branco. A Aline Castelo Branco. A Aline Castelo Branco. A Aline Castelo Branco.